Fala galera, belezinha? Depois de quase um ano longe, né? Brincadeira, foi só um mês, mas mano, agora eu tô de volta Desculpa pela ausência, mas foi muito corrida esse fim de ano aqui E antes de começar a falar sobre o vídeo também, eu tenho um recadinho pra vocês que em 2019 vai tudo voltar ao normal Vídeo de história, TBT, clássicos pelo mundo E quem sabe até não volta também aqueles vídeos de segunda falando sobre outros esportes E quem sabe também não pinta alguma novidade por aí, né? Mas pra encerrar o ano com chave de ouro, bora relembrar o que de melhor e também pior aconteceu no futebol em 2018 Mas antes de qualquer coisa, você já sabe, deixa o seu like maroto aqui embaixo Mara que seu amigo, seu amigo aqui curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 10 mil inscritos Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade de todo dia E mano, é rapidinho, que é o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto Sem esquecer, é claro, da nossa parceria com o Apoia-se, que é um set de financiamento contínuo coletivo Pra você meio que dar uma patrocinada daquela ajudinha aqui no canal Eu vou deixar tudo muito bem explicado, primeiro comentário fixado aqui embaixo Bom, em 2018 aconteceu de tudo um pouco, né? Teve time de massa ganhando a copinha Teve polêmica com o VAR, teve decisão marcante nos estaduais Foi ano de Copa do Mundo E teve também torneio sul-americano sendo decidido na Europa Enfim, nesse ano aconteceu coisa pra cacete no futebol E é justamente sobre isso que a gente vai relembrar a partir de agora Ficou curioso? Então confere aí E sem enrolar mais, eu já começo falando do título do Flamengo na Copinha de 2018 Que aconteceu lá no início do ano e durou o mês inteiro de janeiro Onde o rubro negro passou por times como Aldax, Havaí, Portuguesa E faturou o tetra da competição sobre o São Paulo no estádio do Pacaembu Bom, aí depois disso tivemos o início dos campeonatos estaduais Onde rolou de tudo um pouco, né? Teve coisa boa e coisa ruim Como aquela grande confusão no clássico Bavi que manchou o campeonato baiano Sendo que esse duelo representava justamente a volta da torcida visitante nos estádios baianos, né? E era tido como clássico da paz E tem confusão Jogadores do Vitória vão pra cima do Vinícius E agora confusão generalizada Jogadores tentando proteger o Vinícius Tem soco do Canu em cima do Vinícius Fernando Miguel tenta proteger o jogador do Bahia Cenas lamentáveis aqui no Barradão O Canu deu um soco no rosto do Vinícius Fernando Miguel foi muito Mas teve também o Brasil de Pelotas voltando a uma decisão de gauchão depois de 35 anos Mas aí o Grêmio foi lá e acabou sendo campeão mais uma vez Teve ainda o Botafogo fazendo gol no apagar das luzes e ganhando o Carioca nos pênaltis E tivemos também a grande polêmica do Vale Escondido aqui no Campeonato Paulista E um dos maiores clássicos do Brasil, né? Um Palmeiras e Corinthians que não decidiam uma competição desde o estadual de 99 Quando o árbitro Marcelo Aparecido de Souza marcou o pênalti de Ralf em Dudu E depois de quase oito minutos de paralisação Anulou a marcação com uma suposta interferência externa E mandou o jogo seguir Aí na sequência o Alve Negro foi campeão nos pênaltis Mas voltando a falar de coisa boa, né? Sempre tem negócio de polêmica e tudo mais 2018 também marcou o fim do jejum do Náutico Que recentemente até retornou aos aflitos, né? Num amistoso contra o News World Boys No estadual o Timbu bateu o central de Caruaru na finalíssima E voltou a ser campeão estadual depois de 14 temporadas Mano, nos campeonatos regionais teve coisa pra caramba Eu podia fazer um vídeo só disso aqui, né? Então só pra dar uma pequena resumida Atlético Paranaense, Ceará, Cruzeiro, CSA e Remo Venceram as competições regionais em cima dos seus maiores rivais Superado ou não os traumas dos estaduais Tivemos início das disputas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro Onde também tivemos fatos curiosos como aquela cena que rodou o mundo Durante um Flamengo e Vasco pela competição nacional Onde uma ambulância ficou atolada no gramado de São Januário E teve de ser empurrada pelos próprios jogadores Aí não dá, né gente? Aí realmente Tem que empurrar a ambulância pra ela pegar Pegou no tranco Lá vai Os jogadores empurraram a ambulância Mas aí nesse meio tempo a gente teve também a decisão da Liga dos Campeões Que ficou marcada pela atitude maldosa ou não do Sérgio Ramos com o Salah Que terminou com o Real Madrid sendo pela terceira vez consecutiva o grande campeão Agora em cima do Liverpool em Kiev na Ucrânia E teve também a tão esperada Copa do Mundo da Rússia de 2018 Onde a Alemanha caiu cedo ainda na fase de grupos A Argentina de Messi e Sampaoli Que penou pra passar nessa fase E depois acabou caindo logo nas oitavas de final Teve também o badalado Brasil de Tite, Neymar e companhia Que caiu diante da ótima geração belga Nas quartas E tivemos também uma grande final com a França Superando a grande zebra Ou a grande surpresa da competição A Croácia Numa decisão cheia de gols conquistando seu segundo título mundial Aí sim, depois dessa pequena pausa As competições aqui no Brasil tiveram segmento Com os maiores campeões dos respectivos torneios Com os maiores campeões dos respectivos torneios conquistando as taças Na Copa do Brasil, o Cruzeiro pelo segundo ano seguido despachou todo mundo E faturou o bicampeonato seguido sua sexta taça no torneio Também com a polêmica do VAR na decisão Batendo o Corinthians em Itaquera por 2x1 Do lado direito, de amarelo do lado esquerdo, o Hilton Pereira Sampaio Vamos ter agora a definição do que será marcado Pelo árbitro principal Ele entra em campo Ele vai fazer o gesto Provavelmente do vídeo de novo Para dizer que a decisão foi tomada sim Já nem precisa mais De qualquer forma, ele vai lá para aquela posição Faz o gesto E marca pênalti É pênalti para o Corinthians O gol Partiu o Jadson com o Fé no Pé Gol E no Brasileirão, enquanto o São Paulo, o Flamengo e o Inter até chegaram perto do título Foi o Palmeiras sob o comando do ultrapassado Felipão que ficou com a taça Sem perder nenhum jogo com o novo treinador E fazendo ainda o melhor turno da história da competição de pontos corridos Devolveu para o Willian, saiu o goleiro Davidson Gol De videogame É do Palmeiras Do maior campeão brasileiro de todos Mas não existe só a Série A né mano Então vamos falar do resto também Na Série B o título ficou por conta do Fortaleza né Do Rogério Senne Já na Série C o grande campeão foi o Operário do Paraná E na Quarta Divisão quem fez história foi o Ferroviário O primeiro clube do Ceará a ser campeão nacional O título do Ferrão veio alguns meses antes da conquista do Fortaleza Sendo que na Copa Verde tivemos o título do Paysandu E na Copa do Nordeste quem ficou com a taça foi o Sampaio Correia Agora saindo um pouco do nível nacional chegou a hora de falar das grandes competições sul-americanas Onde na maior delas né Libertadores Os brasileiros até conseguiram chegar longe com Grêmio e Palmeiras parando na fase semifinal Mas quem brilhou mesmo foi o futebol argentino com a tão esperada decisão entre River Plate e Boca Juniors E no primeiro jogo deram um show, empataram em 2x2 e mano fez todo mundo criar uma puta expectativa pro jogo da volta Que demorou a acontecer né mano, quase não aconteceu por conta dos episódios de violência da torcida milionária Resultado, a final da Libertadores que foi seguidamente adiada acabou acontecendo na Europa, na Espanha, em Madrid Mas pelo menos com a bola rolando foi um puta de um jogo com o River vencendo seu maior rival de virada por 3x1 Na prorrogação, faturando a sua quarta taça de Libertadores Então mais um cruzamento, o Prato esperando por ali o tiro pro gol O Prato cobrado, sai o desvio Vai fazer gol Sendo que na Copa Sul-Americana a gente também teve uma surpresa e um campeão inédito O Atlético Paranaense que trocou de escudo e nome as vésperas da decisão E foi o grande campeão depois de vencer nos pênaltis a equipe do Junior Barranquilla Aí no Mundial o River deu meio que uma de Galo e Inter né, caindo nas semifinais agora pro Hawaim E viu de longe o Real Madrid faturar o seu terceiro título seguido Agora com goleada sobre o time da Arábia que acabou eliminando o River Sendo que agora no fim do ano já sem a bola rolar a gente teve mano movimentações interessantes no grande mercado da bola aqui no país Como a chegada do São Paulo no Santos, os retornos de Hernanes no São Paulo e também Fábio Carilli no Corinthians Tem essa novela aí né, Palmeiras e Ricardo Goulart e tal Mas muita gente ficou surpresa com a venda do Marcelo Grohi do Grêmio E a possível ida de Thiago Neves ao Clube Gaúcho E mano, por aí vai, tem muita coisa, muita novela Mas aí em janeiro a gente aborda melhor esses assuntos Ah, e a gente não pode esquecer também né, que 2018 marcou o fim de uma era de soberania de Messi e Cristiano Ronaldo No prêmio de melhor do mundo da FIFA Onde um tal de Modric conseguiu desbancar a dupla que mano, é sensação no mundo inteiro Mas essa alternância aí do Messi com o CR7 já durava nada menos que 10 anos O último a conseguir fazer isso foi ninguém menos que Kaká em 2007 Bom, eu sei que no título do vídeo tá falando lá né, o que de melhor e pior aconteceu no futebol em 2018 Mas eu não podia deixar de destacar esses três personagens que eu vou falar agora O primeiro é o inglês Lewis Hamilton, pela quinta vez campeão mundial de Fórmula 1 Depois aparece ninguém menos que Gabriel Medina, o primeiro brasileiro da história a faturar dois títulos mundiais no surf E por último, mas não menos importante, temos Amanda Nunes Que nocauteou a também brasileira Cris Ciborgue e se tornou a primeira mulher a ter dois cinturões do UFC Bom, esse foi um breve resumo do que de melhor e pior aconteceu no futebol e também nos outros esportes em 2018 Mas e aí, o que esperar de 2019 né, lembrando que tem Copa América aqui no Brasil E lembrando também que a Libertadores e a Sul-Americana vão ter final única né, pela primeira vez na história e tudo mais Então já deixa aqui nos comentários né, o que você acha que vai ser desse ano no esporte Quem você acha que vai ganhar as taças mais importantes aqui no país e também no esporte sul-americano e tudo mais E se você acha que algum outro esportista também vai fazer história como esses três que eu falei aqui no final do vídeo, beleza? Então é nóis, eu vou ficando por aqui, um ótimo fim de ano a todos Fim de ano não né, uma ótima virada, um ótimo começo de 2019 Em janeiro a gente tá junto fazendo novos vídeos aqui com novidade É nóis, tamo junto e se inscreve no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho